Olha só pessoal, choveu hein? Choveu não, tá chovendo. E esse climinho assim é gostoso, hein? Você que acha? Cidade do interior, agora já vai dar 7 horas da noite, aquela sopinha quente, aquela janta gostosa, com um pãozinho, tem coisa melhor. E pra dormir, com esse clima, é clima bom, ainda mais aqui no sertão, que o valor da chuva é mil vezes mais que aí em outras regiões. E aqui, o período de chuva, ele é curto, geralmente é janeiro, fevereiro, dezembro, então assim, é 2, 3 meses e aí acaba, a gente fica o ano inteiro só na seca. E quando a chuva chega, é alegria ao dobro. Estou aqui andando, em uma rua, na cidade onde eu moro, nesse tempinho gostoso. Chuva aí, as previsões estão dando mais chuva aí até sábado. Vamos aguardar!